O primeiro-ministro italiano Mario Draghi apresentou nesta quinta-feira a renúncia do cargo depois que a proposta de governo de unidade nacional entrou em colapso. A presidência da Itália afirmou que ele vai permanecer no cargo por enquanto para dirigir os assuntos atuais. Draghi foi muito aplaudido nesta quinta na Câmara dos Deputados e solicitou de imediato a suspensão da sessão para se deslocar ao Palácio Presidencial, onde chegou pouco depois das nove e quinze da manhã para comunicar a decisão ao presidente Sergio Mattarella. O chefe de Estado, árbitro da política na Itália, deve abrir um processo para designar um sucessor, mas muitos analistas acreditam que a solução vai ser a convocação de eleições antecipadas em outubro. A conclusão era esperada depois que o Forza Itália, o partido de Silvio Berlusconi, a Liga Nord da extrema-direita de Matteo Salvini e o partido do antissistema Movimento 5 Estrelas se recusaram a participar de um voto de confiança na quarta solicitado pelo primeiro-ministro no Senado.